Então minha gente já estou aqui no banheiro, tudo desacinhado, tudo sujo, vou tomar um banhinho bem relaxado E vou fazer uma máscara assim de argila, eu peguei uma argila ali, nem sei qual é, vou mostrar aqui a vocês Essa argila aqui ó, argila verde, vou botar no pontinho, vou fazer a misturinha e vou passar no meu rosto Música O que é isso? E é isso, agora eu vou esperar a coisa, eu tô um pouquinho atrasada, mas é isso, vai ser bem rápido daqui, eu vou tomar meu banho, eu vou usar minha esponja, e é isso, vai ser bem rápido daqui. Passei um pouquinho aqui no meu axila, e passei aqui no meu rosto, aqui já tá secando, eu vou tirar, e é isso, eu já tô tomando acabada, agora eu vou tomar meu banho. E vou tirar junto no banho, uma coisa só, deixa eu logo mostrar pra vocês eu removendo, eu vou tirar aqui no meu banho. E agora eu vou tirar o meu banho, e vou tirar o meu banho, e aí? Já tomei meu banho, já tô bem limpinha, agora eu vou fazer a minha maquiagem, porque tem a minha cabeça que eu vesti minha roupa, vou mostrar minha roupa pra vocês. Eu ainda não sei que roupa é que eu vou vestir, mas é isso, aí eu gosto de ver vocês. Eu ainda não sei que roupa é que eu vou fazer, mas é isso, aí eu vou tirar o meu banho. Eu ainda não sei que roupa é que eu vou fazer, mas é isso, aí eu vou tirar o meu banho. Eu ainda não sei que roupa é que eu acho que eu vou fazer, mas é isso, aí eu vou fazer, mas eu vou fazer, aí eu vou tirar o meu banho. Então, minha gente, agora eu vou fazer minha make Básica, simples e bem rápido Então, eu vou começar aqui Hidratando a minha pele Passar só um pouco Aí vou Aí a gente vai pra um barzinho Eu e o Hilo Ele já tá pronto Eu só vou fazer a maquiagem aqui Bem simples, né? Eu acho Esse barzinho a gente já foi Já várias vezes lá Eu tava doida pra gravar esse vídeo pra vocês Só que nunca dava certo Nunca dava certo Só que dessa vez vai sair Aí eu vou esperar secar Comprar aquele ventilador Doze em portátil Que facilita mais minha vida E Lorma, olha aí um coisinho de algodão De um capuchinho de algodão com acetona E me deu uma Desse algodão? Não O de unha mesmo Cadê a caixa? Aí você me dá um Unhex Pra me cortar a minha unha Que quebrou, minha gente A minha unha tudo quebrou Dá nem pra ver Mas eu vou ter que cortar Tava louca pra que Agora no Réveillon Elas estivessem grandes Pra eu poder pintar Deixar bem bonita Isso aqui aí Não foi possível Elas estavam resistentes Porque eu tava tomando Um monte de remédio aí De vitamina Esses negócios Pra engordar Aí tava deixando a unha Bem fortinha Aí se eu parei de tomar A minha unha ficou fraquinha Aí quebrou um outro Tá um desastre Ah, por enquanto que Ah, meu filho Mói mais um pouquinho Não, tá bom Aí vou tirar aqui rapidinho Ah, ó Porra, benza deus Meu pai Tira aqui, ó Jogo rápido Eu vou sempre Tá com a minha unha Pintadinha e tal Dessa vez Eu nem liguei tanto Pra pintar Nesses últimos meses Se eu tivesse Mais um pouquinho De tempo Eu ia pintar Pra poder sair hoje Olha aqui Mais um pouco E é isso Quando eu terminar aqui Eu volto com vocês Já tirei, ó Tá Ficou escurinho Enquanto o prismato Eu vou cortar aqui Minha unha Com o coração na mão Ai, meu Deus Machuquei E aí E aí Meu Deus Vou tirar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Entra aí nos stories do Botex para a gente ver o que era fixo. Que hora é a ilo? São nove e meia, minha gente, aí o bar lá fecha o que? Fecha duas horas, espero que feche duas horas mesmo que aqui dá tempo de eu me arrumar e chegar lá para a gente poder beber, comer e ficar de boinha, sabe? Sem ter pressa de voltar para casa, essas coisas, meu Deus. Aí é isso, cortei, ficou tão bonitinho. Depois eu vou pintar para ficar bem legal. Vou passar mais um pouquinho de acetona para poder sair o restinho, sabe? Fica escuro, fica passando que é grude. Pronto, agora a gente vai passar o que? Vai passar a vitamina C no rosto. Vou passar aqui na minha mão. Vou passar aqui no meu rosto. Minha sobrancelha eu já delimitei ela, já ajeitei ela e deixei adiu um pouco, né? E quando eu estou gravando o vídeo geralmente eu não consigo fazer minha sobrancelha, é uma merda. Pronto, agora é só secar. Por enquanto eu vou só escurecer mais um pouquinho ela, olhar ali para o espelho. Se eu olhar para a câmera, sai um merda. Agora vou passar um pouquinho de base. Só um pouquinho. Eita, meu Deus, passei demais, Jesus amado. Ficar com cara branca e morta. E geralmente eu passo só para cobrir essas sardas aqui que eu tenho. Não gosto muito. Aí eu só cobro elas. Olha como está ficando branca. Não gosto muito. Ficar com cara branca. Não gosto muito. Vou comprar a esponjinha Que aqui eu machuco muito Minha pele rasta nesse negócio Passa uma hidratantezinha aqui Pra ver se espalha direitinho Olha como ficou branca Não sei se é por conta da luz Piuro, tá muito branca A luz mirada é fratinha, né? Morro de medo Minha pele ficar branca, ó Pronto, ó Tá assim Agora eu vou passar um pouquinho Um pó mais escurinho Pra poder esconder aqui, assim Tudo branco Não tô gostando de mim hoje Ele que a gente vai gostando mais Por que tu gosta dele? Tá choroso, é maquiagem Agora eu vou passar um blush Olha esse aqui E aí Era pra mim ter passado o corretinho Eu esqueci Só um pouco Pronto Pronto, agora eu vou passar o pó Olha, olha, né? Isso aqui, ó Meu Deus, ele me deu meu short E é isso, minha gente Esse finalzinho de ano Eu tô postando muito vídeo Muito, muito Porque eu quero o blog Bater meus 200 inscritos Se você não é inscrito Você se inscreva Olha aí direitinho Se inscreva no canal Deixa o seu like Pra poder me ajudar E a gente crescer aqui No canal juntos E é isso Espero que vocês tenham gostado Estejam gostando desse vídeo Se você tem alguma sugestão de vídeo Minha gente, esse pincel aqui que eu tô usando É lá da Shopee Comprei Não mostrei ainda a vocês o kitzinho Vou gravar um vídeo Mostrando a vocês Bem super baratinho Geralmente esse pincelzinho Kitzinho É uma carestinha Uns 70 reais 50 E eu comprei por menos de 20 reais Foi, Lô? Uhum Com certeza Aí é bem basiquinha Aí eu vou botar um rostinho Aqui no final do olho Aqui, ó Não sei o que vai É isso, ó E eu vou aplicar o cílio Agora eu vou botar aqui, ó Eu limpei meu ombro Porque ele tá vermelhinho Aí eu vou botar aqui o brinco Que vai ficar bem bonita Eu gosto de tá andando cheio de coisa De brinco, de colar Só no anel que eu não tenho Mas é isso Sobre isso Tá fechando Tem tanto tempo que eu botei o brinco Aí foi aqui, sei lá E é isso, ó Falta a tarraxinha dele Vou procurar aqui Pra mim poder botar Meu cabelo eu tô pensando em usar ele assim Solto Vou botar mais um pouco de creme Ele fica bem lambidinho E é isso Vou botar um colarzinho Eu acho Sim, nem mostrei minha roupa Eu botei, né Vou com essa blusinha, ó Caneladazinha Com esse shortinho jeans, ó Shortinho jeans Bem legal Vou mostrar pra vocês também Em algum dos vídeos Que eu gravei pra vocês Botei esse cinto E é isso E ele é bem folgadinho Ó Ele é bem folgadinho, ó E é isso Aí Tô pronta Eu vou procurar a tarraxinha E volto aqui com vocês Pra gente poder finalizar o vídeo Olha isso, meu gente Falta um iluminadorzinho Deixa eu botar aqui Vou botar esse bastãozinho aqui De Lush bastão Glamour Fenza Ó, esse aqui, ó Muito bom Eu usava ele como batom também Aí eu vou botar aqui, ó Aí eu faço assim, ó Aí fica bem brilhosinho Aí se quiser mandar vir buscar a gente Pode mandar, né Eita, cheia, hein Que chique Bom, daí eu vou passar um pouquinho aqui, ó E é isso Agora eu vou passar o iluminador assim Bem aqui, ó Embaixo da sobrancinha Vou pegar Não sei nem onde é que tá Ó, esse iluminador aqui Ele tá todo quebrado Minha sobrinha, ela Tipo Tem sete anos Aí ela gosta de se maquiar e tal Aí às vezes ela pega minhas coisinhas Pra se maquiar E derruba Quebra Por isso Minhas coisas tá todas destruídinhas Mas é isso Logo, logo Eu vou comprar mais Aí ela gosta de brincar Com a minha maquiaz Se maquiar Essa aqui Tudo, tudo Quando chega lá E eu ver se eu maquiajo Com a iluminação dele lá E fica estranho Meu Deus do céu Ai Com essa roupinha, ó Mostra a cabeça direitinho Com esse shortinho Ele é bem folgadinho em mim Mas é isso Resolvi vir com ele mesmo E é isso Encontrei minha amiga aqui Muito doida E é isso Eu tenho muita gente aqui Eu tô com vergonha de gravar pra vocês Mas é isso Eu tô com vergonha de gravar pra vocês 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 Eu tô com vergonha de gravar pra vocês